Da que vir no beat Eu me sinto um demônio, tomado por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu me sinto um demônio Tomado por um demônio, eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, eu tomado por um demônio Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Enfeptou, você que causou Não vai sofrer com sequências da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o pai tu me ensinou Não vou deixar nada restar Assim choro, pois nada resta do lado Meus amigos em perigos, não quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu come sobre pressão Tomei essa decisão, virei o recepidado Do poderoso Sucuro, eu não quero ser mais frato De onde eu demonstro como, ele toma o controle O mal tá dentro de mim, se do poder é um mito Parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade E na beira da morte descobri a verdade Que demônios existem e que vivem no escuro Eu até teria medo, se eu não fosse o meu Confundi um demônio, coração de humano Com toda essa ira, me sinto tão bem Mataram quem eu amava, meu amigo me traiu Eu vou te estressar, tá? Porque eu sou o défilme Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, algo foi me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Eu amado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, uh Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio Toda minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, algo foi me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Tá que vir no beat Eu vi Toda minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo foi me controlar, yeah Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio Eu sei que sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio, yeah Eu sei que sou um demônio, uh Eu me sinto um demônio, yeah Tramado por um demônio Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Enfepitou, você que causou Então vai que sofrer com sequências da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o pai tu me ensinou Vou deixar nada restar Assim choro, pois nadaram o lado Meus amigos em perigo, eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado, o poderoso Sucuro Eu não quero ser mais fratinho, que eu demonstro como Ele toma o controle, o mal tá dentro de mim Sinto o poder, o mito de parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade E na beira da morte descobri a verdade Que demônios existem, que vivem no escuro Eu até teria medo, se eu não fosse o meu Como de um demônio, coração que humana Com toda essa ira me sinto tão bem Mataram quem eu amava, meu amigo me traiu Eu vou te estressar, tá porque eu sou o meu Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo ruim me controlar, yeah Eu sei que sou um demônio, eu sei que sou um demônio, eu sei que sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tomando por um demônio, eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, tomando por um demônio Toda minha vista é massa, algo dentro de mim tomar Algo ruim me controlar, eu sei que sou um demônio Toda minha vista é massa, algo dentro de mim tomar Algo ruim me controlar, eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, tomando por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu me sinto um demônio Tomando por um demônio, eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, tomando por um demônio Naquele momento, tudo escureceu, pois descobri que o culpado não é eu Enfimptou, você que causou, não vai sofrer com certeza da minha dor Só cabeça vou esmagar, assim como o peito me ensinou Vou deixar nada restar, assim choro, pois nada mudou Meus amigos em perigos, eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu comi sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado do poderoso Sucuro Eu não quero ser mais fratinho Tchau demônio, sucumo Ele toma o controle O mal tá dentro de mim Sinto um poder, eu me dou Parece que não tem fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade E na beira da morte descobrir A verdade que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Como de um demônio Coração que humana Com toda essa ira Me sinto tão bem Mataram o que eu amava Meu amigo me traiu Eu fui destrinçada Porque eu sou o débil, meu Tudo é minha vista embaçar Algo dentro me tomar Algo por me controlar Yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Yeah Tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Yeah Eu me sinto um demônio Tô amado por um demônio Yeah Eu sei que eu sou um demônio Yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Yeah Tô amado por um demônio Yeah Tô amado por um demônio Tô de minha vista embaçar Yeah Algo dentro me tomar Yeah Algo por me controlar Yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Yeah Tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Yeah Tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Yeah Eu me sinto um demônio Yeah Eu me sinto um demônio Tô amado por um demônio Yeah Naquele momento, tudo escureceu Descobri que o culpado não é eu Nem foi pitou, você que causou Não vai que sofrer com certeza da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o pai tu me ensinou Não vou deixar nada restar Assim choro, pois nada mudou Meus amigos em perigos, não quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu comi sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado, do poderoso do culo Eu não quero ser mais fraco, de onde eu demonstro como Ele toma o controle, o mal tá dentro de mim Sinto o poder, eu me dou e parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade Que na beira da morte descobri A verdade que demônios existem e que vivem no escuro Eu até teria medo, se eu não fosse o meu Corpo de um demônio, coração de humano Com toda essa ira me sinto tão bem Mataram o que eu amava, meu amigo me traiu Eu vou destrezadar, porque eu sou o défilme Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio, eu me sinto um demônio Eu sou amado por um demônio, eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Eu sou amado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Eu amado por um demônio, yeah Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Dá que vir no beat Eu vi Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio, eu me sinto um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Eu sou amado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado nem eu Enfepitou, você que causou Então vai que sofrer com sequências da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o Caido me ensinou Não vou deixar nada restar Assim choro, pois nada mudou Meus amigos imperios, não quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado do poderoso Sucuro Eu não quero ser mais prático, eu demonstro como Ele toma o controle, o mal tá dentro de mim Se não for, eu me dou, parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade E na beira da morte descobri a verdade Que demônios existem e que vivem no escuro E eu até teria medo Se eu não fosse o meu Corpo de um demônio Coração de humano Com toda essa ira Eu me sinto tão bem Mataram o que eu amava Eu me dou por um demônio Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu me dou por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomando por um demônio Toda minha vista é maçã Algo dentro me tomar Algo ruim me controlar Eu sei que eu sou um demônio Toda minha vista é maçã Algo dentro me tomar Algo ruim me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Enfeptou, você que causou Então vai que sofrer com sequências da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o Caidou me ensinou Não vou deixar nada restar Assim choro, pois nadar mudou Meus amigos em perigo, não quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado do poderoso Sucuro Eu não quero ser mais fratinho, que eu demonstro como Ele toma o controle, o mal tá dentro de mim Sinto o poder, eu me dou, parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade Que na beira da morte descobri a verdade Que demônios existem e que vivem no escuro Eu até teria medo, se eu não fosse o meu Eu morro de um demônio, coração que humana Com toda essa ira, me sinto tão bem Passaram o que eu amava, meu amigo me traiu Eu fui descreendada, porque eu sou o débil Eu sei que sou um demônio, eu me sinto um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Toda minha vista em maçã, algo dentro me tomar Algo ruim me controlar, eu sei que sou um demônio Eu sei que sou um demônio, eu tô amado por um demônio Dá que vir no beat Eu vi toda minha vista em maçã, algo dentro me tomar Algo ruim me controlar, eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, eu tô amado por um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Enfeptou, você que causou Então vai que sofrer com sequências da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o Caidou me ensinou Vou deixar nada restar Assim choro, pois nada mudou Meus amigos em perigo, não quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu come sob pressão Tomei essa decisão, virei o recepidado do poderoso Sucuro Eu não quero ser mais fratinho, que eu demonstro como Ele toma o controle, o mal tá dentro de mim Sinto o poder, eu me dou, parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade Quem na beira da morte descobri a verdade Que demônios existem e que vivem no escuro Eu até teria medo, se eu não fosse o meu Como de um demônio, coração de mano Com toda essa ira, me sinto tão bem Mataram o que eu amava, meu amigo me traiu Eu fui destrinçada, porque eu sou o défilme Tudo é minha vista embaçado, algo dentro me tomar Algo foi me controlar, eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, eu tô amado por um demônio Tomando por um demônio, eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Toda minha vista embaçado, algo dentro me tomar Algo foi me controlar, eu sei que eu sou um demônio Eu vi Toda minha vista embaçado, algo dentro me tomar Algo foi me controlar, eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, eu me sinto um demônio Tomando por um demônio, eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, eu tô amado por um demônio Naquele momento, tudo escureceu Mas descobri que o culpado não é eu Ele infectou, você que causou Então vai que sofrer com você, coisas da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o Caidou me ensinou Vou deixar nada restar Assim choro, pois nada mudou Meus amigos em perigo, eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado do poderoso socorro Eu não quero ser mais fratinho Eu demonstro como ele toma o controle O mal tá dentro de mim Se do poder eu me dou Parece que não tem fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade E na beira da morte descobri A verdade que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Vou punir um demônio Coração de humano Com toda essa ira Me sinto tão bem Mataram o que eu amava Meu amigo me traiu Eu fui destrezada Porque eu sou o débil Tudo tem minha vista embaçar Algo dentro me tomar Algo por mim controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Tudo tem minha vista embaçar Algo dentro me tomar Algo por mim controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Algo dentro me tomar Algo por mim controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu me sinto um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Naquele momento Tudo escureceu Eu descobri que o culpado não é eu Eu me sinto um demônio 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 Eu come sob pressão Eu até teria medo se eu não fosse o meu Vou punir um demônio, coração de humano Com toda essa ira me sinto tão bem Mataram quem eu amava, meu amigo me traiu Eu fui destrinçada porque eu sou o défilme Tudo é minha vista em massa, yeah Algo dentro me tomar Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio Tudo é minha vista em massa, yeah Algo dentro me tomar Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Enfermado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou uma maldição Eu come sob pressão, tomei essa decisão Virei um recepidado do poderoso Sucuro Eu não quero ser mais fratinho Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Sempre fui fracassado, não tenho habilidade Fui na beira da morte, descobri a verdade Que demônios existem e que vivem no escuro Eu até teria medo se eu não fosse o meu Vou punir um demônio, coração de humano Com toda essa ira me sinto tão bem Massaram o que eu amava, meu amigo me traiu Eu fui destrezada porque eu sou o débil Tudo é minha vista em massa, yeah Algo dentro me tomar Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio, yeah Tudo é minha vista em massa, yeah Algo dentro me tomar Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Nem foi pitou Você que causou Então vai que sofrer com sequências da minha dor Com a cabeça vou esmagar, yeah Assim como o peito me ensinou Vou deixar nada restar, yeah Mas se choro, pois nada mudou Meus amigos em perigo Eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo Em meio a confusão Dentro de uma maldição Eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado Do poderoso Sucuro Eu não quero ser mais fratinho Que eu demonstro como Ele toma o controle O mal tá dentro de mim Se no poder eu me dou Parece que não tem fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade Quem na beira da morte Descobri a verdade Que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Copo de um demônio Coração de humano Com toda essa ira Me sinto tão bem Mataram quem eu amava Meu amigo me traiu Eu fui destruir Até porque eu sou o débil Tudo em minha vista Embaçada Algo dentro me tomar Algo vai me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Toda minha vista em massa Algo dentro me tomar Algo vai me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio Que eu não mordo por um demônio Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Ele infectou, você que causou Então vai que sofrer com certeza da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o caído me ensinou Vou deixar nada restar Assim choro, pois nada Estou do lado, meus amigos em perigo Eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo Em meio a confusão Dentro de uma maldição Eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado do poderoso Zucuro Eu não quero ser mais fratinho Que eu demonstro como Ele toma o controle O mal tá dentro de mim Sinto o poder Eu me dou Parece que não tem fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade E na beira da morte Descobri a verdade Que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Como de um demônio Coração de humano Com toda essa ira Eu me sinto tão bem Mataram o que eu amava Meu amigo me traiu Eu vou destruir Até porque eu sou o débil Filmei Tudo é minha vista embaçar Algo dentro me tomar Algo vai me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Todo é minha vida Todo é minha vida embaçar Algo dentro me tomar Algo vai me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Dá que vir no beat Eu vi Tudo é minha vista embaçar Algo dentro me tomar Algo ruim me controlar Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu tô amado por um demônio Naquele momento tudo escureceu Mas descobri que o culpado não é eu Enfepitou Você que causou Então vai que sofrer com Cé coisas da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o peito me ensinou Vou deixar nada restar Mas se choro pois nada mudou Meus amigos imperios Eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo Em meio a confusão Dedo de uma maldição Eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado Do poderoso sucuro Eu não quero ser mais fratinho Que eu demonstro como Ele toma o controle O mal tá dentro de mim Se no poder eu me dou Parece que não tem fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade Que na beira da morte Descobri a verdade Que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Corpo de um demônio Coração de um mano Com toda essa ira Me sinto tão bem Mataram quem eu amava Meu amigo me traiu Eu fui destruidado Até porque eu sou um débil Tudo é minha vista embaçar Algo dentro me tomar Algo foi me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu amado por um demônio Toda minha vista em maçã, yeah Algo dentro me tomar Algo ruim me controlar, yeah Eu sei que sou um demônio Dá que vir no beat Eu vi Toda minha vista em maçã, yeah Algo dentro me tomar Algo ruim me controlar, yeah Eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tô amado por um demônio, yeah Eu sei que sou um demônio, uh Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio Naquele momento tudo escureceu Pois descobri que o culpado nem eu Enferptou Você que causou Então vai que sofrer com sequência da minha dor Sua cabeça vou esmagar, yeah Assim como o Caidou me ensinou Não vou deixar nada restar, yeah Assim choro pois nada mudou Meus amigos imperios, eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição Eu comi sob pressão, tomei essa decisão Virei um recepidado, poderoso socorro Eu não quero ser mais fratinho Eu demonstro como ele toma o controle O mal tá dentro de mim Se tu pode eu me dou E parece que não tem fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade E na beira da morte descobri A verdade que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Como de um demônio Coração de um mano Com toda essa ira Me sinto tão bem Mataram o que eu amava Meu amigo me traiu Eu fui destrinçada Porque eu sou o débil, yeah Tudo é minha vista embaçada Algo dentro me toma Algo ruim me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio Tudo é minha vista embaçada Algo dentro me toma Algo ruim me controlar Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu me sinto um demônio Naquele momento Tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Nem foi pitou Você que causou Então vai que sofrer com Se a frequência da minha dor Com a cabeça vou esmagar Assim como o Caidou me ensinou Vou deixar nada restar Assim choro pois nada mudou Meus amigos em perigo Eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo Em meio a confusão Dentro de uma maldição Eu comi sob pressão Tomei essa decisão Virei um recepidado Do poderoso sucuro Eu não quero ser mais fratinho Que eu demonstro como Ele toma o controle O mal tá dentro de mim Se do poder eu me dou Parece que nunca é fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade E na beira da morte Descobri a verdade Que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio Eu tô amado por um demônio Todo em minha vida Eu tô amado por um demônio Eu tô amado por um demônio Algo dentro me tomar Algo me controlar Eu sei que eu sou um demônio 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 Eu me sinto um demônio, que eu tô amado por um demônio Eu sei que sou um demônio, que eu me sinto um demônio Tô amado por um demônio, que eu sei que sou um demônio Eu me sinto um demônio, que eu tô amado por um demônio Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Enfeptou, você que causou Então vai que sofrer com sequências da minha dor Sua cabeça vou esmagar Assim como o pai tu me ensinou Vou deixar nada restar Assim choro, pois nasci para o lado Meus amigos imperios, eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo, em meio a confusão Dentro de uma maldição, eu come sob pressão Tomei essa decisão Virei o recepidado do poderoso Zucuro Eu não quero ser mais fratinho, que eu demonstro como Ele toma o controle, o mal tá dentro de mim Sinto o poder, o mito, parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade E na beira da morte descobri a verdade Que demônios existem e que vivem no escuro Eu até teria medo, se eu não fosse o meu Corpo de um demônio, coração de um mano Com toda essa ira, me sinto tão bem Passaram o que eu amava, meu amigo me traiu Eu fui destruída, tá porque eu sou o débil, né? Tudo é minha vista embaçado, yeah Algo dentro me tomar Algo foi me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio Toda minha vista embaçado, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo foi me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu vi tudo é minha vista embaçado, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo foi me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Tomado por um demônio, yeah Naquele momento, tudo escureceu Pois descobri que o culpado não é eu Nem ferido, nem ferido, não é você que causou Então vai que sofrer com sequências da minha dor Sua cabeça vou esmagar, yeah Assim como o peito me ensinou Vou deixar nada restar, yeah Mas se choro, pois nada mudou Meus amigos em perigo, eu quero ser só um fato Quero mostrar que consigo Em meio a confusão, dentro de uma maldição Eu come sob pressão, tomei essa decisão Virei o recepidado do poderoso sucuro Eu não quero ser mais fratinho Que eu demonstro como ele toma o controle O mal tá dentro de mim Se do poder me doi, parece que não tem fim Sempre fui fracassado, não tenho habilidade Que na beira da morte descobri A verdade que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Como de um demônio, coração de humano Com toda essa ira me sinto tão bem Mataram o que eu amava, meu amigo me traiu Eu fui destruída até porque eu sou o débil, meu Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar Algo ruim me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tô amado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio, yeah Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar Algo ruim me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Naquele momento, tudo escureceu Descobri que o culpado não é eu Enfeptou, você que causou Então vai que sofrer com Isso é coisa da minha dor Sua cabeça vou esmagar, yeah Assim como o Caidou me ensinou Vou deixar nada restar, yeah Eu come sob pressão, tomei essa decisão Virei um recepidado, poderoso socorro Eu não quero ser mais fratinho Eu demonstro como ele toma o controle O mal tá dentro de mim Se não pode eu me dou Parece o que não tem fim Sempre fui fracassado Não tenho habilidade E na beira da morte descobri A verdade que demônios existem E que vivem no escuro Eu até teria medo Se eu não fosse o meu Vou punir um demônio Coração de humano Com toda essa ira Me sinto tão bem Mataram quem eu amava Meu amigo me traiu Eu fui destrezada Porque eu sou o débil, yeah Tudo é minha vista embaçar, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio Tomado por um demônio, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah Eu me sinto um demônio, yeah Tô amado por um demônio Toda minha vista embaçada, yeah Algo dentro me tomar, yeah Algo por me controlar, yeah Eu sei que eu sou um demônio, yeah